Certo de Justiça Não há cor de ser pequeno Certo de Justiça É o certo do teu bem Certo de Justiça É o certo do teu bem Certo de Justiça Não há cor de ser pequeno Entrarei com liberdade Pelas portas do teu palácio Contigo dançarei Saltarei de alegria Entrarei com liberdade Pelas portas do teu palácio Contigo dançarei Saltarei de alegria Salmo de Justiça Cantai um novo canto Celebrai um júbilo Deixai o vosso canto Salmo de Justiça Cantai um novo canto Celebrai um júbilo Deixai o vosso canto Entrarei com liberdade Pelas portas do teu palácio Contigo dançarei Saltarei de alegria Cantai um novo canto E orarei com liberdade e grande Pelas portas do teu palácio Contigo dançarei, saltarei de alegria E orarei com liberdade e grande Pelas portas do teu palácio Contigo dançarei, saltarei de alegria Centro de Justiça É o centro do teu Centro de Justiça É o centro do teu Centro de Justiça É o centro do teu reino Centro de Justiça Errei minha voz, mas tá bom Vamos, rei das nações? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo poderoso, invencível, rei das nações Todo poderoso, invencível, rei das nações Todo poderoso, invencível, rei das nações Quem não te temerá, não glorificará teu nome E todas as nações E todas as nações Viram pra adorar ao Cordeiro Pois tu somente é santo, Deus Justo e verdadeiro, invencível, rei das nações Justo e verdadeiro são os teus caminhos Todos, todos os dias Quero teu reino viver Mas de te conhecer Este é o meu prazer Te louvar Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo poderoso, invencível, rei das nações Todo poderoso, invencível, rei das nações Todo poderoso, invencível, rei das nações Quem não te temerá, não glorificará teu nome E todas as nações Viram pra adorar ao Cordeiro Pois tu somente é santo, Deus Justo e verdadeiro são os teus caminhos Quero teu reino viver Mas de te conhecer Este é o meu prazer Te louvar Pois tu somente é santo, Deus Justo e verdadeiro são os teus caminhos Todos os dias Quero teu reino viver Pois é, te conhecer Este é o meu prazer Te louvar Somente tu é santo, Deus Somente tu é santo, Deus Somente tu é santo, Deus Somente tu és forte, Deus Somente tu és grande, Deus Somente tu és grande, Deus Somente tu és grande, Deus Rei das nações Santo forte e grande é o Senhor Rei das nações Santo forte e grande é o Senhor Rei das nações Santo forte e grande é o Senhor Rei das nações 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 O Senhor me vem a inspiração É louvor do alto no coração Que me faz viver em adoração Em todo o tempo A palavra vem a revelação Que me faz viver em comunhão Em minha alma uma nova canção Em todo o tempo Tu és meu Deus Te louvo E me faz viver em adoração Em todo o tempo Da palavra vem a revelação Que me faz viver em comunhão Em minha alma uma nova canção Em todo o tempo Tu és meu Deus Te louvo Te louvo És meu Deus Te amo Cada dia Cada dia doarei Um cântico novo Tu és meu Deus Tu és meu Rei Jesus Tu és meu Deus Tu és meu Deus Te louvo És meu Deus Te amo Te amo Te amo Cada dia doarei Um cântico novo Tu és meu Deus Tu és meu Deus Tu és meu Deus Tu és meu Rei Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Inscreva-se Amém. 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 Quem há como o nosso Deus que habita nas alturas? Quem há como o nosso Deus que está sentado sobre um trono de glória? Ele faz o solitário em família hábil e tem poder para trazer a salvação ao reclamar. Sua beleza e majestade não se podem comparar. Ele é o rei dos reis e nada poderá nos separar. Ele faz o solitário em família hábil e tem poder para trazer a salvação ao reclamar. Sua beleza e majestade não se podem comparar. Ele é o rei dos reis e nada poderá nos separar. Do seu amor, do seu amor, do seu amor. Do seu amor. Do seu amor. Amém. 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 e andei na soma Tu és meu abatá Sou filho herdeiro e coentro com Jesus Fui contra o redimido não há mais condenação pra mim Sou criado por teu espírito não mais escravo sou adotado me chamo filho teu amor me encontrou vida nova em mim a bunda de graça prisioneiro prisioneiro sou mais Tu és meu abatá Sou filho herdeiro rico herdeiro rico herdeiro com Jesus Deus fui cobrado foi cobrado redimido Tua não há mais condenação pra mim sou guiado por teu espírito por teu espírito por teu espírito não mais escravo sou adotado me chamo me chamo filho teu amor me encontrou de graça de graça sou sou filho herdeiro herdeiro e coerdeiro com Jesus fui fui comprado redimido não há mais condenação pra mim sou filho herdeiro herdeiro sou guiado comprado comprado redimido não há mais condenação pra mim sou guiado por teu espírito não mais escravo sou adotado me chamo filho teu amor me encontrou sou guiado por teu espírito sou não não mais escravo sou adotado me chamo filho teu amor me encontrou tom e m e e tudo é o A CIDADE NO BRASIL